Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço de mim e eu quero viver em teus braços pra sempre Lembra aquele tempo quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade Lembra aquele beijo quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol e o mar Imagino paisagens pra testemunhar que eu viria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer sentido de amor não sei porque Hoje é por isso que agradeço aos céus Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço aos céus A felicidade Lembra aquele tempo quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade A 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 felicidade